O Núcleo de Concursos da UFPR comemorou 50 anos de existência nesta semana. A cerimônia foi realizada no Auditório do Setor de Ciências Agrárias na tarde desta quarta-feira, com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e da vice-reitora Graciela Bolzon de Muniz. Estiveram presentes também o pró-reitor de graduação em Educação Profissional Júlio Gomes, além de ex-coordenadores e integrantes que fizeram parte da trajetória do núcleo. É importante agradecer ao núcleo por todo o trabalho desenvolvido, o bom trabalho desenvolvido, a seriedade, a transparência, a atenção para com as pessoas, porque, como eu disse, reflete uma primeira impressão da Universidade Federal do Paraná. Então é um momento importante, é um momento de comemoração de uma data que é uma data de 50 anos, não é um ano, não são 10 anos, são 50 anos, e aí uma indicação de que as estruturas ficam, as pessoas são importantes, elas mantêm as estruturas e as instituições vivas, mas as estruturas vão para além das pessoas também, e o núcleo cumpre esse papel de nos prepararmos para o futuro e de mantermos esse caminho de ingresso aí da UFPR e do trabalho que toda a universidade faz na formação da juventude paranaense brasileira. A história do núcleo de concursos começa em 1973, com a criação da Comissão Central de Concurso Vestibular, a CCCV. A necessidade de ter uma unidade que gerenciasse o ingresso dos estudantes da universidade vem do processo de federalização da UFPR, quando várias faculdades diferentes se unificaram em um único corpo administrativo. O nome núcleo de concursos surgiu em 2003. O aspecto histórico e pioneiro foi destacado pelo reitor da universidade durante a solenidade. São 50 anos que nós temos feito isso com excelência, sempre com aprendizado, mas com uma credibilidade que é incontestável, não só do ponto de vista interno, mas do ponto de vista externo. Nós já vimos a quantidade de concursos que entidades públicas e privadas, mas sobretudo públicas, buscam fazer chamando o nosso núcleo. O núcleo de concursos é responsável pela realização do vestibular da UFPR, mas também por muitas outras provas seletivas para outras instituições públicas, como órgãos governamentais e prefeituras. O trabalho da unidade é considerada referência na região sul. Segundo o coordenador geral do núcleo, um reconhecimento que só vem por conta do trabalho em equipe. Não é um número solo, não tem como ser um número solo. É uma universidade muito grande, é um trabalho muito grande para ser feito por uma pessoa só. Nessa dinâmica, valorizar as pessoas, trazer as pessoas para perto. Nós temos uma equipe com profissionais de todas as áreas, com formações muito diversificadas, que contribuem de uma maneira muito especial para que o nosso trabalho possa atender aquilo que nós estamos fazendo com a contemplação de todas as nuances possíveis. Então, eu valorizo e prezo muito pela nossa equipe. É uma equipe muito especial de profissionais muito talentosos, que sem dúvida fazem toda a diferença para a nossa universidade. Uma exposição alusiva à data também foi inaugurada no prédio do NC. Ela mostra a trajetória dos 50 anos da unidade por meio de objetos, manuais do candidato e outros itens que fizeram parte de vestibulares anteriores. A exposição tem entrada franca e fica no hall do prédio do NC até o dia 22 de outubro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto